E como que tá os boys, falando em boyzinhos? Gente, o boyzinho tá menos zero, juro. Impossível. Eu tô muito encalhada, juro pra vocês. Impossível. Flavinha, acho que faz... Tá, tá, faz não sei quantos anos que eu não namoro. Sério? Não sei o que acontece. Ah, beijinho, a gente tá aceito, né? Solteira, sim. Sozinha, nunca. Solteira, sim. Sozinha, nunca. Mas assim, eu acho que tem um momento certo, né? Ah, claro. Eu acho que foi uma pessoa top. Mas eu acho que também, às vezes, a gente é muito exigente, né? A gente faz muita coisa, então a gente exige muito dos boys, né? É verdade, pra gente que é empoderada, que faz tudo, que vai... Não tô falando que a gente é empoderada. Calma, vocês entenderam, né? Não, mas você sabe o que eu já reparei? A gente faz muita coisa, a gente tem a nossa vida de muito independente. É muito difícil ter um homem do nosso lado que não se sinta ofuscado por tudo que a gente é. Verdade, Flavinha. Isso eu já reparei muito, assim. Tipo, eu já terminei relacionamento porque a pessoa achou que, de fato, assim... Como que eu vou explicar? Tipo assim, é que às vezes parece que... Pra as pessoas não me interpretarem errado, mas é porque... Mas eu vejo uns casais, tipo, um querendo competir com o outro, assim. Que eu falo, gente, não, tem que sumar. Eu vou dar um exemplo pra você. Às vezes o cara não quer ver você dirigindo uma Porsche. Às vezes o cara quer dirigir a Porsche e você tá do lado dele, entendeu? Exato, esse machismo enraizado. Exato. E aí você fala assim, é muito difícil encontrar uma pessoa... Ou você encontra uma pessoa que aceita o que você faz também. Que é muito difícil uma pessoa aceitar que você fica o dia inteiro gravando, tal, tal, tal. E que também aceite que você tem o seu dinheiro, você faz suas coisas, não depende de ninguém. Exato, essa história de... Tá bom, Rita tá. Como tá aí, amiga? Tá ótimo. Mas é isso, por isso que eu acho que eu também não namorei e não encontrei ninguém ainda top. Por isso. E eu acho que as pessoas também ficam com um pouco de receio. Falam, nossa, ela tão independente, tão... Os caras, eu percebo assim, às vezes os caras ficam meio tipo... Ai, será que eu chego nela? Ai, será que... Assusta um pouco até nesse sentido, sabia? Até que às vezes a gente tá na festa e a gente fala assim, nossa, eu sou tão feia assim que ninguém veio falar comigo, né? Não, é porque às vezes... Nossa, o que aconteceu? Às vezes as pessoas não têm coragem mesmo, sabia? Até direct essas coisas, não recebo muita não, gente. Gente, pode mandar, tá? Ela tá disponível. Pode mandar na minha direct, que eu fico olhando tudo lá. Você olha? Na minha internet. Ah, o meu namorado, eu achei o direct dele lá. Foi na direct, Larinha? Foi, foi no direct. E um boyzinho da internet recentemente mandou mensagem pra mim e pra minha irmã juntas, gente. O que que é isso? Ai, gente! Não vou nem falar o nome, mas o que que é vergonha, juro, pelo menino. Você respondeu? Não, nem respondi, nem ela. Ai, eu... Nossa, tem vários assim. Muito feio, né? Por que você não responderam as duas a mesma coisa? Ia ser ótimo. Exato! Faz isso! Ia ser ótimo! Será que às vezes ele achou que... Eu vou mandar mensagem pra ele depois. Dri responde, oi, tudo bem? Igual. Exatamente, a vírgula igual, tudo igual. Será que ele achou que era a mesma pessoa? Eu acho que ele achou que era a prima. Acho que não imaginou que era a irmã. Não tem como, gente. Não, gente, mas é muito bizarro. Sendo primo ou não é isso? Tem uns caras que assim... Nossa, você lembra um que mandava mensagem pra todas do nosso grupo? Aham! Absolutamente todas nós e era sempre a mesma mensagem. Ou um olhinho... O olhinho é fato, né? A pessoa sempre manda olhinho. Ou coração, foguinho. Exato! E o João Pedro, esses dias a gente subiu... Desceu, subiu? Subiu ou desceu? Ele chegou lá no começo da conversa. E aí eu tava vendo... E eu lembrei, ele me mandou um olhinho. E ainda eu falei assim... Puta merda! Você caiu no olhinho, Flávia? Não, amiga, eu não ia responder ele, porque ele mandou um olhinho. E eu falei assim, cara, eu não vou responder. Olhinho é o pior, juro. Eu não vou responder, mas eu tava tão encalhada... Não, mentira, eu não tava tão encalhada. Mas aí eu olhei e falei, nossa, que gato. Fui lá e respondi também. Você respondeu. Vou jogar o jogo dele. Vou jogar o jogo dele. Você tem que ficar olhando demais? Você olha todo dia? Eu vou olhar todo dia, mas eu só coloco os 600 ali. E aí eu falei, não vem nada demais, nem nada de bom. Mas eu gosto de namorar, mas também é bom ser solteira. Aproveitar, não ter que dar desatiscação de onde tá, onde tá fazendo o quê. Com certeza. Você já namorou, então? Uma vez só. Na internet, eu numerei duas vezes só. Tá. Durou bastante? Eu não sei. Um mês. É, durou bem pouco. Eu tô rindo porque eu já ouvi disso, tá? Só por isso que eu tô rindo. 20 dias. Um mêsinho, um mêsinho. Não, amiga, 15 dias. Que saiu na mídia, porque durou menos, tá? Mas aí a gente mudou o assunto. Ai, meu Deus. Mas eu acho que logo, logo vocês vão ver. Vai ter uma pessoa top. Ah, vai. Com certeza. Não, calma, mas agora eu quero saber. Você namorou alguém da internet? Eu namorei. Foi um mês só, que foi o Ale. Vocês conhecem o Ale do Passinho? Não. Ele também dança. Não conhece? Ele também dança, como se ela dançasse. Vocês perceberam isso? Tô brincando. Tô brincando, tá? Ele fazia aquele estreco assim, ó. Tem lei, tem lei, sabe? Vai ser um mês só. Ele é do interior, não? Ele é do Nordeste. Ele é de uma pessoa. Nossa, mas é muito longe, né? Muito longe. Também não deu certo por isso também, né? Você acha que namorar à distância dá bom ou não? Depende muito. Eu prefiro namorar alguém mais perto, assim. Mas não que seja ruim também. Eu acho que se a pessoa gosta muito, é bom também, né, gente? Não, ó, eu paguei minha língua, né? O João Pedro é de Brasília e eu sou de São Paulo. Ah, é? E eu falava, namorar à distância, que é? Tipo, nunca na minha vida. Você sabe que eu tô achando... Eu tô falando de boca aberta, com menos fio e falando. Você sabe que eu tô achando muito legal? Mas vocês se veem muito, Flavinha? É bom que dá tempo de ter saudade. Entendeu? Ai, gente, mas eu moro com o Júlio e eu tenho saudade dele. Tô com saudade, já que eu saí de...